A partir desta quarta-feira, a Unidade Sesc de Saúde Preventiva iniciará os atendimentos no Parque do Imigrante em Sapiranga. A gerente de saúde do Sesc RS, Mari Stella Kenner, fala mais sobre essa iniciativa. A Unidade Sesc de Saúde Preventiva vem para realizar exames na área de diagnóstico precoce, fazendo prevenção para doenças prevalentes aqui do Rio Grande do Sul. Então, através de uma parceria com as Secretarias de Saúde, no caso Prefeitura também de Sapiranga, a gente traz exames a partir de hoje, ela inicia os atendimentos hoje, até o dia 11 de julho. Ela fica durante três semanas, atendendo de segunda a sexta-feira, o horário vai ser das nove ao meio-dia e das treze às dezoito horas. Os exames que a gente oferece são exames de mamografia, exames preventivos, eu sinto patológico, que a gente chama, né, o preventivo de câncer de colo útero, consultas oftalmológicas, ultrassons e também os exames que a gente chama de passaporte para saúde, pressão, glicemia, triglicerídeos, colesterol e eletrocardiograma. O foco, então, do projeto é trabalhar com prevenção de doenças que são muito prevalentes, né, ampliando o acesso, ou seja, somando as estruturas do município de saúde e dando, então, uma prioridade, às vezes, para alguns pacientes que estão aguardando, né, no sentido de antecipar possíveis diagnósticos e, digamos, ter uma probabilidade de tratamento, de prognóstico melhor. Legenda Adriana Zanotto